Ai ai, como a vida é doce! Deixou com a garota errada, agora ele vai ver Comprei esse pirulito pra fazer vontade Nesse menino, e agora ele vai ver Vou botar uma pimenta aqui E comer perto dele pra ver Quando perdi vou ter prazer Eu tenho 10 pirulitos! Nossa irmãzinha, me dá um aí, você tem dois! Claro que não, claro que não, eu não vou te dar Por favor, você tem dois! Isso tudo bem, eu tô com dó de você Sabia que você não ia amarrar a irmãzinha Eu tenho pena, sabe? Dó não, pena Toma aqui queridinho Obrigado irmã! Agora eu te trollei Pimenta eu botei E se mexer comigo outra vez O troco lhe darei Minha boca queimei Pra mãe eu falarei Uma coisa aviso pra você Algo aprontarei Vamos ver, irmãozinho Isso me deixa mais estressada Três horas da manhã Já está tarde Mas eu vou acordar Meu irmão Pra fazer uma maldade Acorda Traste Porque você vem me atormentar Tô dormindo e veio me acordar Eu vim aqui pra mostrar pra você Os presentes que ganhei hoje Não quero isso Que bobeirada Dá só uma olhada Sente essa apertada Sumi com isso Vai lá pra sala Eita Invesa danada Não curto essa parada Sumi sua chata Garota, deixa eu olhar uma... Três horas da manhã Sai fora, garota Tu tá louca Isso até é legal Mas esse horário... Deixa eu dormir Credo Ninguém tem paciência comigo Você não sabe apertar Ele acha que eu não vi, né? Que ele tá comendo alguma coisa Vou lá, porque eu quero Tô com fome Nossa, que delícia Queria ganhar O que está comendo Por favor, me dá Você só sabe Pente E o bom é esconder Senão vai comer tudo Você vai amarrar comigo Eu só queria um pouquinho Tô amarrado pra valer Beleza, pode esconder Vou esconder mesmo A mãe deu só pra mim Só pra mim Tudo você quer, garota Você é muito chata Eu vi um truque na internet Que ela nunca vai achar Aqui ela nunca vai achar Agora eu vou deixar aqui Tá escondidinho E tá ótimo Tá escondidinho A mãe comprou pra mim Vai lá e pede ela Pra comprar Não vem me amolar Tranquilo, irmãozinho Já que amarrou pra mim No parquinho Não vou te levar Agora vou arrumar Que garoto vai se ver comigo Que raiva Hum, já sei Vou usar a escova da mamãe Pro meu cabelo ficar mais bonito Olha onde o imbecil deixou Tem que ser muito bobo mesmo Agora eu vou comer tudinho Agora só faltam ovos Um paita chavoso Agora eu vou comer Olha, peraí Se você quer ver Ei, irmão Vai sair? Aí, vão sair sim E já tô avisando Não vou levar bebezinho comigo Porque não é lugar de criança lá Que? Desinfeta Ah, não vai levar Veremos Mamãe O Robertinho Parece que vai sair Ah é, filha? Aí, mãe Eu vou dar um pulo ali E já já volto, viu? Pode sim, amor Mas tu leva sua irmã, tá? Já tô arrumada Que? Pode deixar, mãe Não vou sair mais, não Chaco Eu te pego, garota Hoje eu tirei meu dia Pra tentar o meu irmão E a primeira de todas Vai ser dar nele um sustão Tá com aquela bola velha Que ele tem mó paixão Vou pedir ele emprestada E vou dar um bicudão Me empresta bola É bem rapidinho Se você não me emprestar Minha mãe vai vir aqui Toma bola Mas é só um pouquinho Mas porque tu isolou, menina Volta já aqui E vem pegar Vem pegar Tu não me alcança, não Quando ele me alcançar Vou dar nele um cascudão Olha lá, olha lá Não vou deixar assim, não Quando eu te pegar Vai sofrer na minha mão Então vem cá Então vem cá Me alcançar Seu bobão Quando se aproximar Vai levar um banho bom Vou aplicar Vou aplicar Nela uma injeção Pra sumir E não ver mais A cara dela Mas não Tchau, querida Um beijão Meu unicardio preferido Quem é? Quem é? Hehehe Preferindo, né? Tem um plano Olha lá, irmã Uma formiga atômica Super gigante Gigantesca Quê? Onde? Ai, ai, ai É um burrinho de chifre Olha o que eu faço com ele Tadinho Eu tô morrendo de raiva do meu irmão Pegou o bichinho e deu nele um bicudão O que tá resmungando, fala logo anda mulher Só porque seu bichinho eu peguei e meti o pé Vai logo tomar banho bom que tu me deixa em paz Eu estou indo mesmo bom que não te olho mais Tá todo contente tomando um banho quente Minha gente, comigo ninguém mexe Hoje ele aprende Abre aí, menina Você me deixou trancado Mano, isso não se faz Se não abrir isso Logo eu vou contar para o pai Quieto, ai, fica bom que tu reflete um pouco E não me irrita de novo Garota, sua atrevida Juro, vou te dar o troco Cala essa sua boca aí logo, rapaz Abre aí, menina Tchau, tchau 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 Tchau, tchau